Olá caros internautas, alpinista morre e o outro fica preso em paredão de cânion após pedra deslizar em Santa Catarina. O empresário Lucas de Zorzi, de 39 anos, foi atingido na cabeça e ficou inconsciente, morreu durante o percurso que fazia derrapel na manhã deste domingo. O alpinista morreu e ou seu amigo ficou ferido e preso em uma altura de 200 metros na manhã deste domingo após a pedra deslizar do cânion espraiado em Urubici, na serra em Santa Catarina. A operação de resgate foi feita por policiais militares que teve a duração de 6 horas. O empresário Lucas de Zorzi, de 39 anos, foi atingido na cabeça, ficou inconsciente e morreu durante o percurso que fazia derrapel com o acidente. o homem que estava com ele não conseguiu se mover do paredão e foi resgatado com ferimentos leps. De acordo com o Diego, a pedra deslizou no momento em que ele subiu do cânion por volta das 10 horas. Após o acidente, ambos ficaram presos e conseguiram chamar por ajuda de celular. Por ser uma região de difícil acesso, os socorristas do batalhão de aviação da polícia militar precisaram utilizar a técnica MC Guirre, que consiste no lançamento de um tripulante do helicóptero por meio da descida de rapel, amarração e mobilização das vítimas e içamento por meio de corda. A equipe resgatou Lucas e que foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora dos Prazeres, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Em seguida, a aeronave retornou ao local e retirou o segundo alpinista da região de vegetação. Diretor de uma empresa de equipamentos para a indústria madeireira, Lucas, foi campeão brasileiro de um exute artístico nos anos 2015, 2016 e 2017. E recordistas sul e latino-americanos da modalidade. Ele também atuou como instrutor do esporte, que tem como fundamento o uso de um macacão com as asas para um voo de alta performance. Apaixonado por esporte, possuía experiência em escalada em rocha esportiva e alta montanha. Lucas praticava ainda snowboard, paraquedismo e, inscidive, ele deixa um filho e mulher. Luto. Após a divulgação da morte do empresário, o clube, o Wing Suite, em que Lucas era instrutor, lamentou o acidente. Em uma publicação nas redes sociais, a escola afirmou que Lucas era um dos melhores do esporte. E com o grande pesar que condenamos a toda a comunidade a perda do nosso grande irmão Lucas, um amigo incrível, pai e marido dedicado, e que, na qualidade de atleta, estava entre os melhores do esporte. Você sempre estará em simplesmente em nossos corações. Descanse em paz, nosso querido irmão, dizia a nota publicada à noite no domingo. A empresa emitiu um comunicado sobre a morte de Lucas, morte de Indústria de Sérgio, localizada também em Lages. Manifestou pesar pela morte do diretor da companhia. O falecimento prematuro interrompe tragicamente. Uma trajetória marcada pelo espírito aventureiro, por vitórias e conquistas, deixando um grande legado ao empreendedorismo dedicado. E servirão de exemplo para futuras gerações de seu comunicado. O seu comunicado ocorrerá na tarde desta segunda-feira, 12 de outubro, no cemitério Parque da Saudade, em Lages. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. A equipe catarinense e a equipe águia do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para resgatar alpinistas que ficaram presos a um cânion. A gente vai conversar com a Eduarda Demenech, que tem essas informações. Infelizmente, um dos alpinistas não sobreviveu a esse acidente no cânion aí da região. Duda, muito bom dia para você. Oi, Eveline. Bom dia para você. Bom dia também para quem nos acompanha. É, infelizmente, começamos a semana com essa fatalidade. O alpinista Lucas Desorzi, de 39 anos, morreu ao ser atingido por uma pedra, enquanto escalava um paredão no cânion espraiado em Urubici. Por volta das 10 horas da manhã, quando equipes do Águia 4 da Polícia Militar receberam um chamado para resgatar os alpinistas. Ao chegar no local, o alpinista que sobreviveu contou aos policiais que os dois estavam escalando o paredão nesse cânion espraiado em Urubici, quando uma pedra deslizou e atingiu a cabeça do colega dele, que ficou desacordado.